Essa é a Lucy. Ela é uma acumuladora de lembranças românticas. Depois das relações dela terminarem, ao invés de jogar os objetos dos ex-namorados fora, igual a uma pessoa normal, ela aguarda todos. Depois de ser demitida e tomar um fora ao mesmo tempo, ela entra no carro do Nick achando que é um carro de aplicativo. Ele faz exatamente o que eu, uma pessoa que não sabe dizer não, faria. Leva ela pra casa. O Nick tá há 5 anos tentando renovar um hotel velho e já tá ficando completamente sem dinheiro. Quando ele reencontra a Lucy semanas depois, eles têm a ideia de transformar a mania esquisita dela de acumuladora em uma galeria de arte dos Corações Partidos no hotel dele. Essa é a história de A Galeria dos Corações Partidos, a melhor comédia romântica lançada nos últimos anos, que tá disponível na Amazon Prime Video.